Provavelmente você já ouviu falar sobre os Grands Yokais, os Dai Yokais, e talvez esteja se perguntando quais são os Yokais que a gente conhece dentro de toda a Lorde Inuyashi e Hanyu Neashahimi que se encaixam nesse patamar de poder. É justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então continua até o final para você saber sobre todos os Grands Yokais que a gente já conhece nessa história. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e você já sabe como a gente costuma funcionar aqui. Você já pode deixar o seu like ou o seu dislike, fica à vontade, inclusive já pode deixar o seu comentário aí se você acha que sabe quais são todos os Dai Yokais que já apareceram em Inuyashi e Hanyu Neashahimi. Se não, espera até o finalzinho do vídeo e aí você comenta aqui quem você acha que é o mais forte e quem você acha que nem deveria ser considerado um Grande Yokai como vai aparecer aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar com todos eles. O primeiro deles, é claro, não poderia deixar de ser Tuga ou então o Inono Taisho, o Grande Cão General ou o Grande Cão Demoníaco. Ele é ninguém mais do que o pai de Inuyasha e Seishou Maru e a sua lenda, suas histórias já foram contadas por diversas vezes por vários personagens como Totosai e o próprio Miuga a respeito do quão poderoso ele era. Era um Yokai muito respeitado e muito poderoso que inclusive criou duas lâminas a partir de suas próprias presas. A primeira sendo a Tessaika que tem um poder descomunal para proteger os humanos e destruir Yokais inimigos. E a segunda é a Tenseiga, derivada da primeira que possui o poder de salvar 100 vidas com um único golpe. Além disso, ele também foi o único Yokai, pelo menos até então, que conseguiu dominar a Sunga, uma terceira espada com um grande espírito demoníaco que era muito forte até mesmo para Inuyasha conseguir dominá-la. Tuga foi tão poderoso que enfrentou outros Dai Yokais que vocês vão ver nessa lista e aí a gente vai poder entender um pouquinho mais realmente do quão poderoso ele era. Assim como seu pai, Seishou Maru também é um grande Yokai, outro Dai Yokai, da mesma espécie obviamente, um Yokai Cão Demoníaco. Como seu pai, ele também possui um grande poder. Aliás, lembrando que os cães demoníacos, os Yokais dessa raça, normalmente se apresentam em formas humanóis, mas eles podem assumir uma forma verdadeira como um cão gigantesco. E aí a gente para para lembrar que Seishou Maru enfrentou Inuyasha pela primeira vez em busca da Tessaika justamente no ombro de seu pai. Para a gente ter uma ideia da diferença da proporção de poderes e tamanho entre Seishou Maru, que mesmo na forma de cão demoníaco, ainda não chegava nem aos pés do tamanho de seu próprio pai. Mesmo assim, Seishou Maru teve uma grande evolução dentro da série de Inuyasha e se tornou cada vez mais poderoso e também compassivo. Ao final, conseguindo criar uma espada com seu próprio corpo, sendo ela a Baku Saiga, que possui um poder de destruição contínua, que continua destruindo o alvo mesmo que ele tente se regenerar. Outro Yokai muito poderoso e muito impiedoso com seus inimigos. É claro que, sendo filho de um Dai Yokai, a gente não poderia esperar nada além de que a mãe de Seishou Maru também estivesse nessa lista. Aquela que ainda não tem um nome oficial, mas é várias vezes referida como Gobodô-sama, que é uma forma de tratamento lá no Japão. Mas que também recebe apelidos carinhosos do fandom como Irasui, Inukimi e outros tantos que vocês já devem ter ouvidos. É outra grande Dai Yokai. E embora não tenha nunca demonstrado seus poderes em batalha, nós sabemos que possui também uma forma como um cão gigantesco, tão grande quanto o próprio Seishou Maru. Além de carregar consigo a Pedra do Meidou. A pedra que possibilita ela acessar e ter até mesmo conhecimento do que acontece no caminho para o outro mundo. Mas, com certeza, ela é uma Yokai muito poderosa. Inclusive, se você quer entender um pouquinho mais sobre Inu no Taishou e essa família, eu estou deixando aqui no card para vocês um videozinho que eu já fiz sobre tudo que a gente sabe a respeito dele. Para que vocês entendam um pouquinho melhor a história dele. Além disso, vocês também podem entender um pouco em outro vídeo que também vai estar nos cards. A respeito da grande batalha que Inu no Taishou teve com o próximo da Yokai dessa lista. Que é justamente Ryukotsusei. Ryukotsusei é um grande Yokai dragão, inclusive com aspecto bastante impressionante. Um dos maiores Yokais que a gente tinha visto até então dentro da Lorde no Yasha. E que não só foi responsável por enfrentar Tuga, como também feriu ele mortalmente. Inclusive, não sendo morto. E aí, se você quer entender um pouquinho melhor sobre essa batalha, confere o vídeo do card. Porque ele não foi morto por Tuga, pelo contrário, ele foi selado graças a uma das garras do Tuga que perfurou seu peito. Mesmo a pele dele sendo tão resistente quanto o aço. E que acabou se tornando depois um oponente para Inu Yasha. Quando ele tentava melhorar a Tessaiga que havia ficado muito pesada por conta de um canino que foi necessário para fazer liga. Até depois dela ter sido quebrada. Com certeza vocês lembram de Ryukotsusei. E do quão poderoso e impressionante ele era até mesmo na sua aparência. Um grande dragão. E podia lançar várias rajadas de energia extremamente poderosas. Este é um inimigo que com certeza nenhum de nós gostaria de ter pelo caminho. Agora nós começamos com alguns nomes talvez um pouco menos óbvios para vocês. E outro deles é Taigoku Maru, um grande okai morcego. Justamente o avô de Shiori que a gente conheceu lá por volta do episódio 73 de Inu Yasha. E que possuía também grandes poderes em relação a lançar rajadas de energia. As rajadas sônicas de energia demoníacas de Taigoku Maru foram um grande problema para Inu Yasha quando enfrentou ele. Mas com certeza uma das habilidades mais poderosas era a possibilidade de criar barreiras. Embora essas barreiras não fossem necessariamente criadas pelo Taigoku Maru. Como a gente vai ver no próximo membro dessa família que também é um grande yokai. Isso mesmo, embora Taigoku Maru tivesse um aspecto mais demoníaco. De um grande morcego realmente gigantesco. O seu filho Tsukuyomaru possuía um aspecto mais humanoide e era um dos responsáveis enquanto em vida em criar a barreira que protegia os yokais morcego. Esse legado foi passado para sua filha Shiori após a morte de seu pai. Que na verdade Shiori era uma ranyou, uma mei yokai. Mas Tsukuyomaru também era um grande yokai. Embora com um aspecto pessoal muito diferente de seu pai. Ele era bastante benevolente e compassivo. O que inclusive causou a irritação de seu pai ao descobrir que ele havia se relacionado com uma mulher humana e gerado vida a uma mei yokai. Embora Tsukuyomaru não tenha aparecido para a gente lutando. A gente sabe dessa categoria, dessa classificação dele como um grande yokai por ter sido referido assim no anime. E então a gente pode deduzir que de fato ele deve ter herdado os grandes poderes de seu pai. Lembrando desde já que isso aqui não significa que todos eles tenham o mesmo nível de poder. Eles apenas foram referidos como yokais bastante memoráveis. Seja pelo seu grande poder, seja até mesmo talvez pelo seu tamanho, sua postura. Eles são grandes yokais, são da yokais. Ainda que alguns pareçam mais fortes do que outros. O próximo deles é justamente o Rei Pantera, que foi um inimigo de Inu no Taisho. E foi justamente o líder da tribo dos yokais panteras, o yokais gatos. A depender da tradução que vocês assistiram, Inu Yasha. Esse personagem exclusivo do anime havia sido morto e a gente vê ele voltar à vida para enfrentar os filhos de Toga. E a gente percebe que ele tem um tamanho gigantesco tão grande quanto o próprio Seshomaru em sua forma verdadeira. Assim como outros que vão aparecer nessa lista, vários dos Dai Yokais que enfrentaram Tuga acabaram enfrentando ele justamente por tentarem invadir e dominar as terras do oeste, que eram protegidas pelo grande general Kão. Isso mostra que ele era bastante territorialista e muito poderoso por conseguir defender as terras de tantos inimigos poderosos que tentaram invadi-las. Embora nós não tenhamos acompanhado os poderes do Rei Pantera durante a sua vida, quando ele foi revivido graças aos fragmentos da Joia de Quatro Almas e o sacrifício dos seus servos, nós pudemos observar grandes poderes, inclusive de Telequineses. Assim como suas garras extremamente poderosas. Como eu comentei com vocês, não foi só o Rei Pantera, outros Dai Yokais tentaram invadir as terras do oeste e dentre eles nós temos Hyoga, um grande yokai mariposa. Inclusive ele é pai de Menomaru, o grande vilão do primeiro filme de Inuyasha e que embora a gente nunca tenha visto efetivamente a imagem de Hyoga, nós pudemos ter um único semblante dele ali enfrentando o Toga e sabemos que ele foi um dos grandes adversários de Toga justamente na tentativa da invasão mongol no Japão. Hyoga foi derrotado por Toga, mas embora seu corpo físico tenha sido destruído, os seus poderes permaneceram no local e acabaram sendo depois absorvidos pelo seu filho Menomaru, como a gente pôde ver nos eventos do primeiro filme de Inuyasha. Então acho que nada mais justo que além de Hyoga a gente também considere Menomaru como um grande yokai justamente por ter conseguido absorver os poderes de seu pai e ter adquirido aquela forma gigantesca do filme tão poderosa que deu tanto trabalho para Inuyasha e seus amigos. Outro dos inimigos de Toga e caramba quantos ele deixou, não, quantos inimigos ele fez, foi Shishinki. Shishinki é um yokai de uma espécie desconhecida, mas que o nome significa Ogro da Morte. Então talvez dê ali uma pista para a gente sobre o que ele significa, que tipo de yokai ele é. Ele é o verdadeiro portador da Meido Zangetsu, o Wondos Lunaris das Trevas. Ele é o criador dessa técnica e disse claramente na sua aparição que Toga roubou sua técnica dele com a espada dele, além de claro ter tirado uma parte de seu rosto. A gente vê ele aparecendo ali no arco final de Inuyasha justamente como um grande adversário de Shishomaru convidando-o a descobrir a verdade sobre a Tenseiga, que era justamente que era uma espada que acabava derivando da Tenseiga para poder conter o Meido Zangetsuha. E assim como eu comentei com vocês sobre a luta de Ryukotsei contra Tuga, se vocês querem mais informações sobre a luta de Shishinki, que teve algumas informações acrescentadas em Hanyo no Yashahime, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no card a respeito de furos de roteiro, porque houveram algumas coisas que talvez possam ter sido meio contraditórias em Hanyo em relação à luta de Shishinki e Inu no Taisho. E por fim, o último dos grandes adversários que a gente conheceu de Tuga é justamente Kirin Maru, o atual antagonista ou talvez apenas anti-herói que a gente tem, que está enfrentando as princesas Hanyo, as princesas meio-yokais. E Kirin Maru é justamente inspirado na criatura Kirin, que vocês já devem ter ouvido falar pelo menos, e aí tem várias piadas a respeito da aparência dessa criatura, que é uma verdadeira fusão de vários animais. Kirin Maru vem apresentando grandes poderes, ele foi capaz não só de bater de frente com o Shishomaru, como também de enfrentar as princesas Hanyo com muita facilidade, inclusive na segunda vez que enfrentou elas já não foi mais tão fácil, porque elas libertaram seus verdadeiros poderes demoníacos, mas a gente vem aprendendo cada vez mais sobre esse personagem e sobre o quão forte ele era. Ele foi por várias vezes dito como um rival de Tuga, mas que parecia na verdade ter um grande respeito por ele e uma admiração. Inclusive ele disse que se fosse para ganhar de seu adversário, ele gostaria de fazê-lo de forma justa e não quando ele estava enfraquecido, quando Konton e Kyuki, no flashback do episódio 21, sugerem que Kirin Maru aproveite os ferimentos que Tuga possuía após a batalha contra Ryukotse e Shishinki para derrotá-lo. Embora ainda hajam várias informações que a gente vai descobrir nessa segunda temporada sobre Kirin Maru, a gente já sabe que ele é muito poderoso, e se você quer ficar por dentro de tudo que a gente vai descobrir sobre ele, então já se inscreve porque tem muita coisa que não apareceu nos episódios, mas que eu contei em vídeos aqui para vocês a respeito de entrevistas, de informações extras que foram sendo lançadas e vocês podem conferir tudo isso aqui no canal. Embora não se trate de uma inimiga de Tuga, muito pelo contrário, Zero, por ser irmã de Kirin Maru, atualmente não tendo seus poderes demoníacos consigo, já que ela renunciou eles para criar as sete pérolas do arco-íris, é sim uma grande Dai Yokai, ou ao menos já foi em algum momento, uma grande Yokai, uma Dai Yokai muito poderosa. Embora a gente não saiba muito sobre os poderes dela, eu já fiz um vídeo explicando qual é o tipo de Yokai que Zero é, eu vou deixar aqui no card para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre que natureza possui a Yokai Zero. Hoshiyomi é um outro grande Yokai que apareceu em Inuyasha, sendo outro filler do anime, é justamente um Yokai ninja bastante poderoso e que em algum momento lutou ao lado de Tsukiyomi, uma mulher humana que possuía poderes espirituais. Ele aparece para a gente no anime justamente querendo resgatar aquela que foi traduzida como a Lâmina do Céu e da Terra, uma Nagnata bastante poderosa. Ele mostrou vários poderes quando enfrentou Inuyasha, deu muito trabalho para ele, justamente apresentando técnicas de ilusão, podendo criar disfarces, sendo um adversário muito poderoso e que possui várias técnicas bastante relacionadas a ninjas, o que torna ele bastante habilidoso, rápido e até mesmo perspicaz em batalha, sendo um adversário que não utiliza apenas força, mas sim de estratégia e de vários truques que podem acabar lhe dando uma grande vantagem. Isso sem contar na grande Lâmina que ele carregava, que acho que dispensa maiores comentários do seu próprio nome, já sugere quão poderosa ela era, tendo que ter sido separada em duas, tendo uma parte inclusive selada no Monte Hakurei, justamente para garantir que nunca fosse reunida e seu poder avassalador nunca voltasse, o que não deu muito certo. Thekei, a mãe da Princesa Abe, que foi inclusive utilizada como vítima de Naraki para poder abrir o caminho ao outro mundo, é uma grande Yokai e embora a gente não tenha visto muito de seus poderes, ela parecia bastante arrogante, a própria filha, a Princesa Abe, confiava muito nos poderes de sua mãe, porém ela não pôde mostrar muito desses poderes quando enfrentou o Naraki justamente porque estava enfraquecida por ter comido um Yokai venenoso, mas ela de fato possui um aspecto gigantesco de uma grande galinha, inclusive seu nome é galinha de ferro na tradução, e ela é muito poderosa sim, um adversário bastante temido, inclusive por controlar aquelas centenas e milhares de aves, que estavam sob o poder da Princesa Abe e que eram capazes de matar humanos com muita facilidade. Infelizmente a gente não viu muito dos poderes da Thekei, mas com certeza um animal que possui a habilidade de ligar este mundo ou outro por meio do seu sangue, com certeza é bastante poderoso. Hosenki e seu filho, Hosenki II, Yokai's concha ou algo nesse sentido, também não tiveram grandes oportunidades de mostrar os seus poderes. Na verdade, Hosenki I pôde mostrar seus poderes após a morte, justamente ali no túmulo, naquele limite entre este mundo com o outro, no túmulo do Inu no Taishu, o Touga, enfrentando Inuyashi, também enfrentando depois Naraki, quando este apareceu naquele local. Os dois são conhecidos como Grandes Yokais, mas na verdade a gente não tem muita ideia se é por causa dos seus poderes em batalha, ou apenas pela sua grande habilidade de criar pérolas, joias e itens mágicos, como é justamente com as pérolas negras e também com as lanças de diamante. A gente não tem muita certeza, mas que eles já foram referidos como Grandes Yokais, dando a entender o seu nível de superioridade, isso com certeza aconteceu. Talvez seja, talvez até por conta da idade, a experiência, uma forma respeitosa de se referir a um Yokai ancião, e não necessariamente pelo seu nível de poder. Aqui nós temos outros dois casos, na verdade, quatro, e depois mais um que não está relacionado, que é justamente os quatro deuses da guerra, ou o Shittoshin, que foram os inimigos do quarto e último filme de Inuyasha, que apareceram na ilha de Horaijinga. Justamente, Hyura, Kyura, Jura e Goura foram inimigos bastante problemáticos para Inuyasha e seus amigos e mostraram um grande nível de poder. Eles podem ser considerados como Grandes Yokais se nós pensarmos por conta da sua existência longa, bastante vivida, e inclusive por terem sido, em algum momento, adversários de Shishomaru e Inuyasha, mostrando seu poder superior. Inclusive, servos do pai de Shishomaru se colocaram contra Kyura, mas não foram suficientes para derrotá-lo. A união do poder dos quatro dava vida justamente a uma criatura, Ryura, numa forma totalmente monstruosa e ainda mais poderosa, talvez significando que, de fato, o poder dos quatro unidos se equipara a de um grande Yokai, um Dai Yokai. Mas, na verdade, isso nunca foi diretamente confirmado, a gente apenas acredita por conta da demonstração do seu poder naquele filme, que era bastante poderoso e por conta da sua grande longevidade. Normalmente, Grandes Yokais são aqueles que perduram por muito tempo, que acabam vivendo muito, por serem tão poderosos, e são poucos os inimigos que vão se atrever a enfrentá-los quando o fazem normalmente acabam sendo derrotados. Por fim, outra sugestão, talvez um pouco polêmica, que é justamente Kaguya, a princesa que aparece no segundo filme de Inuyasha. Inclusive, vocês devem ter percebido que essa lista foi montada com o auxílio de informações do Inuyasha Profiles e também da própria Inuyasha Pedia, que a gente tem algumas informações. E aí, Kaguya pode ser considerada uma grande Yokai justamente por ter, em algum momento, absorvido uma criatura celestial, uma Tenion, que foi, na tradução, chamada de Yanjo. Inclusive, confere o meu vídeo a respeito da Remy ser um anjo que está aqui no card, em Rany Onyasha Remy. E ela possui grandes poderes, inclusive longevidade, praticamente com uma vida eterna, e viveu por muito tempo, tendo sido que ser aprisionada para ser contida, não sendo uma adversária tão fácil de ser derrotada. Ela é tão poderosa que o próprio Anaraki almejava os seus poderes de Tenion que haviam sido absorvidos. Então, a gente pode considerar que talvez por conta desses poderes sagrados, ela seja, de fato, uma grande Yokai. Embora, em questões ofensivas, ela possa não ser uma combatente direta, ela mostrou grandes poderes, podendo não apenas criar ilusões e transformar o coração de seus inimigos usando o seu lado mais sombrio, mas também devolvendo golpes que haviam sido desferidos contra ela. E bom, pessoal, essa é a minha lista. Na verdade, é uma lista que, como eu já disse, tem as suas fontes, mas que traz de algum dos grandes Yokais, dos Dai Yokais que a gente conhece até o momento. Alguns, de fato, com certeza, são mais fortes do que outros e eu quero saber de vocês. Quem são os mais fortes e os mais fracos? Tem alguém que você acha que nem devia estar nessa lista? Comenta aí. Deixa o seu like ou o seu dislike. Fica à vontade. Mas se você quer que esse canal continue crescendo, quer me ajudar com o meu trabalho, já sabe, você pode compartilhar esse vídeo, manda no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, porque tem muita gente que nem notificação está recebendo. Então, ativa o sininho aí se já está ativado e mesmo assim não está recebendo notificação, desativa e ativa de novo. Não vamos perder nenhum conteúdo porque logo, logo o Raniô está de volta e eu tenho certeza que vocês vão querer ter tudo em primeira mão. Meus queridos, um grande abraço e até mais. tchau, tchau, tchau.